E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stone, galera, estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E sim galera, quem viu a intro agora e viu a intro que saiu hoje à tarde, que eu tô gravando essa porra aqui dia 10 ainda. Sim galera, eu sou Machinima, partner. Então sim galera, eu sou o Machinima. E tudo isso, nesse caminho que eu fui pelo YouTube, quem viu meu canal desde o começo viu o tanto que eu sofri, os obstáculos que eu passei, as coisas que eu tive que gastar dinheiro pra caralho pra melhorar o canal. Lógico, melhorei, mas é lógico que eu vou continuar melhorando. Logicamente, vai ficar muito melhor do que já tá. Vou pensar agora em comprar uma placa de captura, vou pensar em comprar jogos novos pro canal. Mas mesmo assim, vai continuar com o codizão aí. E tem novidade chegando no canal, galera. Pode ter certeza que um dia vai sair aí no canal mais tarde aí, que eu vou poder falar pra vocês uma coisa muito foda que vai acontecer no canal e vai aparecer aí no canal também. Agora vamos aqui galera, eu queria agradecer aos meus amigos aqui que me ajudaram. Os meus amigos mesmo assim, que me ajudaram pra caralho, mas pra caralho eu mesmo. Me ajudaram pra passar por esses obstáculos e me ajudaram bastante. Me motivando, com amizade e com tudo que eles podiam me ajudar. A primeira pessoa que eu queria agradecer bastante, ele mora na minha cidade. O cara é gente fina, o cara é brother. Conheci ele, que é o JF Omega. Omega, beijo pra você cara. Todo dia tamo aí jogando, todos os dias estamos aí conversando. Vamos continuar assim, porque nós é brother pra sempre, cara. Tamo junto, cara. Também, o segundo cara que eu queria agradecer é o meio quilo, meio quilo. Cara, você é o cara mais humilde que eu conheço, cara. Você é gente fina pra caralho. Eu queria agradecer a você, tudo que você fez por mim e por ter conhecido você e ter conhecido essa pessoa que você é. Tanto que você é gente fina pra caralho e humilde. Então, galera, só pra continuar aqui, todos os canais que eu vou falar aqui na descrição vão estar. Só que depois eu vou falar porque eu não vou colocar todos, senão o canal vai ficar uns 20 minutos de vídeo. O terceiro cara que eu queria colocar nessa lista é o meu amigo pra caralho, que é os meus brothers infiéis. O Vinho, Mr. Vinho aí. Cara, eu sei que a gente não tá conseguindo se falar porque você entrou agora pro colégio aí. Tá aí estudando a noite, tá trabalhando o dia inteiro. E não vou ficar sem falar com você. Quando você puder, entra no Skype se você estiver vendo esse vídeo. Cara, beijo pra você. O quarto cara agora é o Carlos. Carlos, que é um cara brother meu. Eu também tava jogando muito tempo com ele, só que agora ele tá meio ocupado. Tá trabalhando. Também não tô conseguindo falar muito com ele por causa de umas razões que eu não posso falar ainda. Mas eu vou falar mais tarde aí. E vai sair no canal vídeo sobre essa coisa que eu estou falando pra vocês. Só que um pouquinho mais pra frente. O quinto cara que eu quero agradecer aqui é o Symphony Hell. Esse Infony, esse Infony, Infony, né? Não, não tem muito a ver, né? Esse Infiel, carequinha, meu brother, que me ajudou aí também. Brothers aço. Cara, você tá aqui, ó, no peito, meu amigo. Tamo junto, cara. O sexto cara, eu até perdi a conta, é o Jack Bauer. O Jack Bauer é um cara muito gente boa. Foda pra caralho. O jeito... O linguajar dele é muito engraçado. E tem um tempinho que a gente não se fala, hein, Jack? Tá aqui, entra nessa lista também. Gente, brother aí, ó. Tamo junto, cara. O próximo cara que entra nessa lista também é o Luquinas. Luquinas, gente boa pra caralho aí. Amigão meu. Continua aí, cara. Só para de xingar os outros, seu filho da puta, tá ligado, mano? Para de falar isso aí, porque eu vou apelar com você, seu filho da mãe. E o próximo cara que entra nessa lista é o Cocudo. Já vou falar alguns aqui, porque eu vou falar todos juntos. O Cocudo, o Carvo RJ, o Tales Gameplay e o Lupa. Os quatro caras aí são todos brothers pra caralho, meu. O Lupa, eu não tô conseguindo muito falar com ele, ele tá meio ocupado. E eu não tô tendo muito tempo de falar com ele. Mas o Cocudo também tem um tempinho que eu não falar com você. E o Carvo, ele me chama, mas as vezes que ele me chama eu tô meio ocupado, eu não tô podendo falar. Ou eu tô, sei lá, estudando, ou tô gravando, ou tô mexendo com outra coisa. Ou eu tô jogando, ou tô... Cês entenderam. Não tô muito tendo tempo pra falar com você, Carvo. Mas é isso aí. Um outro cara que entra na lista é o meu amigo aí, o The Daniels. O cara que faz vídeo de zombies aí. Amigão meu aí. Cara, tamo junto aí. Vamos gravar um vídeo de zombies aí mais tarde. Já que vai lançar esse novo uprising aí. Eu quero ver você descobrindo esse easter egg, seu filha da puta. Tá ligado, mano? O próximo cara que entra nessa lista é o Chris Player. Esse cara, ele me ajudou desde o começo do canal. Esse aqui eu tinha que ter falado no começo, mas eu vou falar agora. Eu não posso deixar de falar dele. Cara, brotherzaço meu. Eu não posso deixar de falar. O canal dele vai estar na descrição, galera. Ele também, ele praticamente é um machismo partner. Ele só tá com uns probleminhas. Ele não tá conseguindo fazer a parceria ainda. Mas ele já tá chegando. Cris, tamo junto, cara. Continua nessa jornada aí. Um outro cara também que entra nessa lista é a Filipe Antunes. Que é uma amiga minha, muito gente boa. Muito mesmo. Então você vai estar aqui, ó. Sempre no meu coração, Filipe. Qualquer coisa, só chamar aí no Skype. Qualquer coisa, só chamar aí, hein. Tá ligado? Pra jogar, qualquer coisa. Não esqueça, não esqueço de você. Beleza, Filipe? E também, por último, eu vou falar do Bruno Locarno. Que é um cara que eu conheci tem pouco tempo. E já é praticamente brother meu. Brother assim, pra caralho, galera. Tá aí no canal. O canal dele vai estar também na descrição. Todos os canais que eu estou falando vai estar na descrição. E simplesmente, o cara é foda. Gente boa. Todo dia estamos jogando aí junto com a Mega. Junto com o Lukina. Junto com o Blakes também. Pena que o Blakes não tem canal. Eu penso que ele pode criar. Mas ele é meio ocupado. Não tem tempo. E é isso aí, galera. Todas as pessoas que estão aqui. E muito mais pessoas que me ajudaram. Que eu não estou lembrado agora. Porque tem muita gente que me ajudou também. E eu não estou lembrado o nome agora. Mas os que eu lembro estão aí. E eu quero que todo mundo que esteja aí. Passe por momentos bons. Porque me ajudaram. E continue se contactando aí. Pra gente formar aqueles laços de amizade da hora. Como eu faço com essas pessoas que eu falo aqui. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Esse vídeo especial de 100 vídeos. Graças a Deus eu ainda tive essa sorte. De ser 100 vídeos. Eu pegar a parceria com o Machinima. Então, assim. Se vocês gostaram mesmo. Por favor, dá o like mais favorito. Pra ajudar na divulgação. E também, por favor. Me siga no Twitter aqui. É arroba StolenAliveHell. Vai estar aqui na tela. No fundo dessa gameplay aqui. Eu acho que eu vou colocar no fundo aqui. E se vocês gostarem. Mais ainda. Dê aquele favorito como eu disse. Então é isso aí, galera. E falou. Isso é a VIP. Tchau. 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 Tchau.